Imagine uma juventude capaz de mudar o mundo e torná-lo do jeito que deve ser, mais humano, mais solidário, mais capaz de amar. Uma juventude que tem coragem de assumir aos poucos a cruz da vida, desenhada com os aprendizados e desafios. Uma juventude que vê na cruz o coração da esperança, da fé e do amor. Uma juventude vibrante, sinal da força e que veste o azul porque busca o céu, vivendo no chão a realidade. Uma juventude deoniana, que tem como base a reparação inspirada num carisma que nos convida a sermos melhores, como brasileiros. Venha ser parte dessa turma. Juventude deoniana. Agora o Brasil vai descobrir a nossa missão. Samba! Samba!